A primeira peregrinação quaresmal guiada pelos frates da Custódia reuniu vários fiéis no Monte das Oliveiras ao Dominus Flevit, lugar onde Jesus chorou por Jerusalém. Na terceira semana da quaresma, vamos a Samaria, ao Poço de Jacó, onde, como narra o Evangelho, Jesus encontrou a Samaritana. Construído sobre uma propriedade da Custódia da Terra Santa, o novo Centro Juvenil vai oferecer atividades gratuitas e extraescolares aos jovens com idades entre 14 e 29 anos de todo o território. A Associação de Mulheres, através da produção de sabão e velas, em colaboração com a ATS Pro Terra Santa, dá nova vida aos moradores de Betânia. Foi inaugurada a exposição Tesouros Venezianos em Jerusalém, nas Pegadas do Leão, realizada com o Museu de Arte Italiana Hebraica Naum. A exposição estará aberta até 22 de abril. Durante a quaresma, em preparação para a Semana Santa, os franciscanos da Custódia animam as peregrinações semanais nos santuários ligados à Paixão de Jesus. Uma tradição que remonta ao fim do século XIX. O primeiro encontro se deu na quarta-feira, 15 de março, no Monte das Oliveiras, na igreja do Dominus Fleviti, lugar de onde se admira a Cidade Santa, no seu pleno esplendor, e onde se faz memória das lágrimas de Jesus sobre ela. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, chorou e disse, Se tu compreendesses hoje, o que te pode trazer a paz? Peregrinos e cristãos locais participaram da celebração eucarística precedida pelas vésperas solenes. A missa foi presidida por padre Stefan Milovit, responsável pelo Escritório para os Bens Culturais da Custódia da Terra Santa, com uma dezena de concelebrantes. Frei Mateu Munari, professor do Estúdio Bíblico Franciscano de Jerusalém, fez a primeira meditação da peregrinação quaresmal. O amor não é amado. Este foi o tema central da reflexão. Jesus chorou aqui nesta sua última peregrinação que fez a Jerusalém, precisamente porque previu e profetizou a destruição da cidade. E tudo isso, por quê? Porque Jerusalém não reconheceu, na época em que foi visitada, aquela paz que Deus trouxe através do seu filho Jesus. Padre Munari também recordou São Francisco e sua declaração de amor a Jesus. Francisco, encontrando esse amor imenso do Senhor e ouvindo a voz do crucifixo na pequena igreja de São Damião, descobriu quanto é grande o amor de Deus para com a humanidade. E também, quanto é grande essa rejeição que a humanidade, de muitos modos, segue dirigindo a Deus. Portanto, deu-se conta de que o amor não é amado, que mais uma vez o amor é traído, é rejeitado. E por isso Francisco começou a meditar no seu coração, a paixão do seu Senhor Jesus. Essa meditação da paixão de Jesus levou Francisco a desejar viver completamente cada página do Evangelho. E também induziu os frades, 800 anos atrás, em um capítulo realizado em Santa Maria dos Anjos, na Pociúncula, a resolverem vir aqui, ao Oriente Médio e à Terra Santa, por quanto fosse possível, para poderem vir mais uma vez, contemplar e ver quanto é grande o amor de Deus por nós, nestes lugares. Há 60 quilômetros de Jerusalém, um lugar que nos permite fazer uma verdadeira viagem de 4 mil anos no tempo. Estamos em plena Samaria, por onde passaram Abraão e Jacó, que é aqui, onde hoje vemos essa igreja construir um poço para atender às necessidades de sua família e de seus rebanhos. Local onde, como narra o Novo Testamento, Jesus se encontrou com a Samaritana. Diz-nos o texto que ele tinha necessidade de passar por aqui. Encontrar aquela mulher é precisamente a necessidade de Jesus, para lhes apresentar aquilo que era o dom que ele trazia. Ele diz-lhe mesmo esta expressão, mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que está a pedir-te de beber, tu é que lhe pedirias esta água viva. Jesus quer despertar precisamente na mulher o desejo da fé e de conhecer a Jesus. O Poço de Jacó é venerado até hoje. Foi precisamente neste lugar que Jesus disse à Samaritana, tenho sede, mas não era exatamente dessa água que ele estava falando. Jesus, a água do poço que queria falar, mais do que a água material que corre neste poço, é o dom que ele tem, o dom da fé, o dom da salvação, o dom da vida eterna, que esta mulher tinha necessidade de encontrar para dar algum sentido à sua vida. Também cada um de nós temos que vir ao encontro do Senhor, porque a nossa terra está resseguida a necessitar de água, e nós temos dentro do nosso coração esta sede infinita de Deus. E este episódio bíblico é narrado durante a missa do terceiro domingo da quaresma. A quaresma tem um, podemos dizer que é o tempo por excelência batismal. Então a água tem um sentido profundamente batismal, porque é de lá que nós nascemos para a nossa vida espiritual. A água que nos lava, a água que nos purifica. Ao longo do tempo da quaresma nós temos necessidade de nos purificarmos de tudo aquilo que nos afaste de Deus, não simplesmente das tentações, mas tudo aquilo que dentro de cada um de nós existe, que necessita ser lavado e purificado. O novo centro onde os jovens de 14 a 29 anos poderão desfrutar gratuitamente de várias atividades educacionais e adquirir novas competências. É a estrutura inaugurada em 9 de março em Jericó, na presença de muitas autoridades civis e religiosas. Realizada com a contribuição do USAID, em parceria com a NERA e com o Instituto IREX, foi construída em uma propriedade da custódia da Terra Santa, perto do Convento do Bom Pastor. Trata-se de um centro que pretende atrair os jovens de diferentes religiões, partindo do esporte, para reuni-los e promover seu desenvolvimento em Jericó e nas áreas adjacentes. É um centro onde os jovens são ajudados a desenvolver o seu potencial, a aumentar a sua cultura e também, através do esporte, podem aprender o que são a colaboração e uma competição leal. O foco do centro não será apenas o esporte, mas ele também oferecerá cursos em âmbito cultural e didático, comunicação e mídia, web design e tecnologias, mas também teatro, pintura ou línguas, graças à estrita colaboração com o Ministério da Educação Palestina. Esse é um dos vários centros juvenis que apoiamos. Estamos em Jericó, Hebron, Calquilia. O objetivo é criar um espaço onde os jovens possam encontrar-se fora do ambiente escolar, adquirir novos conhecimentos e habilidades, e onde possam trabalhar juntos. A ideia é oferecer aos jovens a oportunidade de adquirirem competências práticas em âmbito multimedial, para fazer com que possam expressar as questões que eles acham especialmente importantes a respeito da sociedade. Foi bom termos tido a oportunidade de alcançar também os jovens que moram fora de Jericó, e, portanto, pudemos ver qual é a realidade dos jovens em áreas diferentes e ensinar-lhes habilidades que podem se tornar úteis. O centro já criou 570 vagas temporárias para os habitantes locais durante a construção, mas se propõe a ajudar os próprios jovens a encontrar ou criar o emprego. Como? Antes de mais nada, como também destacaram vários palestrantes durante a inauguração, educando-os a se colocarem em jogo e a enfrentar os desafios da vida para darem sua contribuição à sociedade. A mensagem que quero deixar aos jovens é que aqui eles podem mostrar sua parte melhor e aprender como trabalhar e como relacionar-se um com o outro. E isso é o alicerce da paz. Meu nome é Fátima Farum e sou a diretora da esta organização. Sou de Betânia e de uma grande família. A minha especialização é em educação. 14 anos atrás, em 2002, fundamos esta organização, Choruk Society for Women. Choruk significa amanhecer, pois queremos ser uma luz na vida das mulheres de Betânia e da região. Nosso objetivo é realizarmos uma mudança social na comunidade em função das suas necessidades. E isso se realiza através da nossa visão que se propõe a dar responsabilidade às mulheres de um ponto de vista social, econômico e político. Com base nessa intuição inicial, Fátima delineou com outras colaboradoras o programa da Associação de Betânia, pequeno vilarejo onde Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos. Hoje, a Choruk Society for Women atua em vários âmbitos e com várias iniciativas. Projetos de paz nas escolas, acampamentos de verão para jovens israelenses e palestinos, mas também percursos com mulheres com câncer de mama e cursos de cozinha, até a produção de sabões e velas. Essa produção se realiza em colaboração com a Associação Pró-Terra-Santa, ONG da Custódia. Betânia tem um relacionamento fortíssimo com a figura feminina, já a partir de Marta e Maria. Isso nos deu a ideia da colaboração com a Associação Feminina do Vilarejo, para produzirmos óleos, ungüentos, sabões, a serem vendidos para os peregrinos, para os turistas que vêm e, portanto, também para conseguirmos um benefício financeiro. O primeiro curso iniciou em outubro e terminou no final de janeiro de 2017. Este curso ensina a realizar produtos ligados à história de Betânia. Produzimos sabões saudáveis a partir de óleos naturais típicos desta área, como azeite ou óleo de coco, e depois acrescentamos perfumes que também provém de recursos naturais, ou seja, plantas aromáticas como hortelã, mary me ou alecrim. Não apenas sabão. O segundo projeto, cujo responsável é um profissional de Benjala e começou no início de dezembro de 2016, consiste na incisão nas velas e lugares típicos de Betânia e do resto da Terra Santa. Pegamos velas brancas e as derretemos em temperaturas específicas. Escolhemos a cor azul porque a maioria dos nossos moldes representam igrejas ou mesquitas. Depois, as colorimos e elas ficam prontas para serem vendidas. Selecionamos um grupo de mulheres que estão treinando para poderem começar uma carreira no futuro e tirar proveito disso. Existem muitos cursos nesta fundação que me dão muito benefício, como o curso para a realização de velas, o curso em âmbito educacional ou aquele que usa materiais naturais. Quem sabe no futuro eu possa dar início a um projeto meu. Então, posso dizer que é uma iniciativa grandiosa. Jerusalém é a Veneza de Deus. Os versos do poeta israelense Yehuda Mishai tomaram copo na quinta-feira, 9 de março, no convento de São Salvador, na Cidade Velha. No Salão da Cúria, foi inaugurada a exposição Tesouros Venezianos em Jerusalém, nas Pegadas do Leão, que nasceu da colaboração entre o Terra Sancta Museu, a Biblioteca e o Arquivo Geral da Custódia e o Museu de Arte Italiana Hebraica Naum. A ideia surgiu quando eu estava preparando uma grande exposição sobre Veneza para o Museu Naum de Arte Hebraica Italiana. Eu conhecia um pouco, por outro dos motivos, a grande tradição e a esplêndida coleção dos franciscanos e fiquei interessada em fazer algumas comparações sobre os objetos de prata que, no meu entender, possuíam elementos comuns. porque me sembrava que haviam coisas em comum. Na verdade, os artistas e os artesãos, os grandes artesãos que produziram esses objetos de prata e esses tecidos, eram os mesmos que trabalhavam para a comunidade cristã e a comunidade hebraica. Não por acaso, o fio condutor dessa exposição é precisamente o símbolo de Veneza, o leão, que também é o símbolo de Jerusalém. A distância de um ano do quinto centenário da Instituição do Guento de Veneza expõe-se a alguns objetos preciosos que remontam a 1500 até 1800. Trata-se de dons da República de Veneza, Jerusalém, sinal da longa relação entre as duas cidades do ponto de vista religioso, diplomático e comercial. A exposição se desenvolve em várias ilhas temáticas. Inicia-se pelos livros, com foco nas duas cidades, nas viagens ou na relação entre judeus e cristãos. Segue-se com os objetos de prata e os tecidos, utilizados na liturgia, e se conclui com uma pequena sessão dedicada a cerâmicas, destinadas em parte à farmácia, em parte ao uso diário. Estas cerâmicas são as assim chamadas padano-venetas. Remontam à época entre os séculos XIV e XVI. Em princípio, encontram-se apenas cargos, enquanto essas cerâmicas têm um valor muito especial, pois consegui reconstruí-la. Estamos muito felizes com a oportunidade de abrirmos esta exposição. A exposição é Veneza e Jerusalém. E a custódia, presente aqui há muitos séculos, tem um patrimônio vênito muito importante aqui em Jerusalém e, de modo especial, em São Salvador. Nós pretendemos abrir um museu no futuro. Parece que o prazo não seja muito remoto agora e hoje isso nos permite mostrar a ponta do iceberg em que vemos Veneza em exposição aqui em São Salvador. Nós vemos Veneza exibida aqui em São Salvador. Jerusalém, recordou o custódio Francesco Paton durante a inauguração, é uma cidade universal que se abre ao mundo, mas ao mesmo tempo custodia a vida do mundo. A exposição, aberta até 22 de abril, pode ser visitada gratuitamente no Salão da Cúria da Custódia e é, portanto, uma oportunidade para se construir pontes. Não apenas entre a comunidade cristã e a hebraica, mas entre quaisquer pessoas dispostas a deixarem se tocar pela beleza. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto